Após 12 anos na Casa do Comércio, a CDL Blumenau atende agora em novo endereço, na Rua 15, prédio do Shopping H. Na nova sede, o associado vai encontrar um ambiente com espaço amplo e moderno. E ainda estamos finalizando alguns detalhes, mas é muito bom, estamos aqui hoje na nossa sede, ela não é própria, mas conseguimos atender, dar um atendimento muito melhor para o nosso associado. Um dos critérios escolhidos pela diretoria foi ficar no centro da cidade. Nós não achávamos que íamos ficar no coração da cidade, como é chamado o Shopping H. Então, estamos aqui no quarto andar, separamos as operações, o atendimento ao público ficou no segundo andar, e aqui no quarto andar nós temos todo o atendimento ao associado e o serviço operacional da CDL. Além de apresentar as novas instalações, o presidente da entidade, Hélio Roncalho, aproveitou o encontro com a imprensa para divulgar também as ações promocionais e ofertas para o mês de setembro. Uma situação nova que nós temos é o saque do FGTS, nós iniciamos uma campanha ainda esta semana, de recuperação de crédito, e também a Semana Brasil, que é uma iniciativa do governo federal, e ele passou para todas as entidades pelo Brasil afora, para que desenvolvam uma campanha em prol do Brasil. É modelo tipo de uma Friday, mas no período da pátria do Brasil, que ela inicia dia 6 de setembro até o dia 15. A entidade aposta agora nas parcerias para viabilizar a campanha do projeto Magia de Natal. O projeto Magia de Natal, que o poder público vem desenvolvendo, está muito bonito, é um projeto que vai atender com certeza a necessidade do comércio. Temos ali uma campanha com mais de 100 mil reais em prêmios, com carros, motos e vale-compras. Então, vamos fazer um grande trabalho, essa campanha já está pronta, já estartamos ela, alguns lojistas estão sendo visitados e é assim. Nós temos Dia das Crianças, são várias campanhas que acabam andando sempre juntas. Então, a CDL, a nossa equipe precisa ter braço para dar conta do recado.